Tema da aula de hoje, Sentido Ontológico de Constituição. Vamos entender um pouquinho sobre isso. O que parte da doutrina chama de Sentido Ontológico de Constituição é uma teoria desenvolvida pelo jurista alemão Karl Levenstein, que nasceu em 1891 e faleceu em 1973. Ele desenvolve essa teoria ali em meados dos anos 50 do século XX, do século passado. E o que é que ele vai definir? O que é que ele desenvolve? O que é que ele tenta desenvolver nessa teoria dele? Ele procura entender o que é que diferencia a Constituição de outros objetos, das outras coisas do mundo. E ele identifica os seguintes tipos de Constituição. A Constituição Normativa, a Constituição Nominal, que alguns autores vão traduzir como Nominativa, e a Constituição Semântica. Sempre lembrando que se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, comente que eu faço questão de responder e ajudar no teu processo de aprendizado. O que é que é a Constituição Normativa? A Constituição Normativa é aquela que, como o próprio nome já sugere, ela tem força normativa, ela consegue organizar o Estado, ela é efetivamente cumprida. Então, as suas normas são obedecidas. Essa Constituição corresponde à dinâmica do poder da realidade, e essa Constituição consegue efetivamente conduzir, fazer a condução da vida política. Tá certo? Então, é uma Constituição que corresponde à realidade e consegue conduzir a vida política. Ela tem efeitos. E a Constituição Nominal ou Nominativa, o que é essa Constituição? Essa Constituição, ela é feita, ela é criada para ter efeitos. E ela tem parte desses efeitos. Parte das suas normas são cumpridas. Então, ela corresponde parcialmente à estrutura do poder, à realidade do poder. Então, é uma Constituição que foi feita, que foi construída para conduzir a vida política, e ela consegue fazer isso em parte. Ela consegue organizar, conduzir, reger, regular a vida política parcialmente, ainda que não totalmente. Tá bom? E, por fim, a Constituição Semântica, que é aquela Constituição de fachada, aquela Constituição que está lá no papel, mas ela não tem efeitos reais, ela não consegue conduzir a vida política, muitas vezes ela só foi feita para legitimar, para dar uma aparência de legitimidade a um poder prévio, a uma estrutura social prévia. Então, é aquela Constituição de faz de conta. Muitas vezes ela tem normas bonitas, tem um longo catálogo de direitos fundamentais, mas ela tem pouca ou nenhuma eficácia social. Ela acaba sendo, portanto, uma Constituição meramente de fachada. Tá certo? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, e eu gostaria que você comentasse, peço a você que você comente. Na sua opinião, a nossa Constituição de 1988, ela é uma Constituição normativa, nominal ou semântica? O que é que ela é, na sua opinião? Deixe aí nos comentários, vamos conversando, vamos estudando o Direito Constitucional. Até a próxima aula.